Itaí Tuba comemora cento e cinquenta e sete anos neste quinze de dezembro. Participe da programação. Dia catorze shows gospel a partir das dezenove horas com bandas locais. Banda estágio três, banda Aico e cantora Mila Carvalho. Dia quinze show com talentos da terra a partir das dezenove horas. Banda Outdoor, Edilson Moreno, Vanderlei Andrade e banda R quinze. Prestigie os cento e cinquenta e sete anos da nossa querida Itaí Tuba na orla da cidade. Prefeitura Municipal de Itaí Tuba. Governo de todos. Governo de todos.